A vítima é Rogério da Silva Fiuza, de 30 anos. Ele trabalhava como autônomo, negociando carros. O crime foi na Avenida Boa Esperança, em frente ao Parque Lagoas do Norte. Provavelmente, o corretor estava sendo seguido pelo assassino. Seguiram ele, não sei se de carro ou de moto, e chegando nesse ponto, ele foi alvejado com um tiro. Dá para perceber que na porta do carro, né? Em seguida, segundo as informações do popular, ele desceu do carro e saiu correndo. Nesse momento, ele foi alvejado com mais tiros. Ainda não se sabe a quantidade de tiros, porque a perícia ainda vai fazer o levantamento. O carro em que Rogério estava era alugado e vai ser encaminhado para a perícia. A família não informou se ele havia recebido ameaças, mas os indícios apontam as investigações para uma execução. A pessoa que executou o rapaz aí foi um indivíduo que tem um apelido de chocolate. E a informação dos populares, e houve apenas a discussão de trânsito. Agora não se sabe realmente se haveria essa versão, se apoiou essa discussão, porque pelas maneiras que daí foi com a execução. E aí Obrigado.